Vocês já viram um cãozinho que adora batata doce, gente? Olha, batata doce cozida, o Nick ama. Ele é um cão da raça piquinês, tem 14 aninhos. Será que esse é o segredo dos 14 anos? Ele come, ele adora outros legumes também. Batata doce ele não pode nem sentir o cheiro quando tá cozinhando, que ele já vem e fica esperando. Ele ama batata doce. Né, Nick? Come tudinho. Eu cozinho com a casca, ó, lavo bem, né, pra tirar toda a terra que vem, né, quando nós compramos a batata doce no mercado, lavo bem direitinho e cozinho só na água. E ele come tudinho, ao menos umas duas vezes na semana. Fica a dica, ó. O Nick vai seguir aqui comendo a batata doce dele. Né, Nick? Que delícia! Você também dá legumes e frutas pro seu doguinho? Para mais conteúdos como esse, nos siga!